Depois da balada Eu dormi, fiquei descontrolado Aí joguei o migué pra colar lá do seu lado Eu sou o cal, sou o caçador Sinto o cheiro de paixão Dessas que durou uma noite em cima do meu colchão Eu sou o cal, sou o caçador Sinto o cheiro de paixão Dessas que durou uma noite em cima do meu colchão Depois da balada a gente quebra o pau Na horizontal, na horizontal Eu vou pro cima, eu vou pro baixo Eu sou o lobo mau Na horizontal, na horizontal Mas depois da balada a gente quebra o pau Na horizontal, na horizontal Eu vou pro cima, eu vou pro baixo Eu sou o lobo mau Na horizontal, na horizontal Quando passou por mim, fiquei descontrolado Aí joguei o migué pra colar lá do seu lado Eu sou o cal, sou o caçador Sinto o cheiro de paixão Dessas que durou uma noite em cima do meu colchão Eu sou o cal, sou o caçador Eu sou o cal, sou o cal, sou o caçador Eu vou por baixo, eu sou o novo mal Na horizontal, na horizontal Depois da balada a gente quebra o pau Na horizontal, na horizontal Eu vou por cima, eu vou por baixo Eu sou o novo mal Na horizontal, na horizontal Depois da balada a gente quebra o pau Na horizontal, na horizontal Eu vou por cima, eu vou por baixo Eu sou o novo mal Na horizontal, sou na horizontal Agora só deixa eu ir por cima, hein?